Agora aqui eu vou filmar um vídeo para o canal Tudo Bem Original, que é um canal da família, onde a gente posta as coisas do interior, do meio rural. Então, se você gostou, curta, deixe seu like. Vamos compartilhando esse vídeo. Aqui junto comigo já está a pequenininha, o Luke, a Diva, que são meus companheiras. Aí eu saio dentro de casa e eles vão comigo por tudo. Aqui é uma ponte, aqui está uma sude. Lá está a nossa plantação de milho. Olha só. É muito lindo, tranquilo, sabia cantando. Olha a coisa linda. E quem está atrás de mim? Luke, Diva, pequenininha. Pouca lá vem. Olha só que coisa linda. Vem. Aqui está o Kaique, que a gente anda. Olha só a coisa linda, o Assude. Gente, aqui é tudo muito lindo. Olha os três na ponte lá. Vem, Luke. Ah, meu marido chegou de moto e eles foram na V. Vai me abandonar essa jaguarada. Então, é assim, gente. Aqui é o paraíso. Curta o momento, seja grato. Bem assim, né? Coisa boa, essa energia dessas plantas. Energia das águas. Tudo muito lindo, maravilhoso. Aqui também tem umas plantações de moranga. Meu marido planta por tudo. Olha só. Olha como é lindo. Pé de araçá carregado. Ouça o canto do sabiás. Ui, meu amorzinho. Veio junto, né, pequenininha. Vamos dar uma olhada ali, pequenininha, vem. Que nem minha companheirinha. Olha só. Que é, guria? Vamos. Vem, pequenininha. Canal tudo bem original. Canal da Família. Onde a gente posta as coisas aqui. Meio rural. Partilhando com vocês um pouco. Toda essa beleza. Todo esse encanto da natureza. E aqui está a nossa roça de aipim. Nós plantamos já agora. Está renascendo, recém. Está ficando bonito. Plantamos para o inverno. Para a nossa colheita. Para ter um aipim. Para o inai. Aqueles pés maiores. Lá no fundo. Já é do ano passado. Ainda cozinha. Mas não tanto. E aí no meio. Pode ver que a gente plantou os pés de moranga. Lá também tem mais moranga. Aí meu marido plantou uns pés de alface no meio. Porque é muito seca, né? Então a gente planta os alfaces no meio. Para aproveitar a sombrinha do aipim. Que tem uns pezinhos de melancia. Que é moranga também. Olha os alfaces. Ele planta tanto alface que acaba penduando. Esse aqui é um alface roxo. Muito bom. Então assim, lá tem mais moranga. E nesse espaço aqui. É um espaço mais molhadinho, né? E com a sombra do aipim. A gente aproveita e planta outras verduras embaixo. Que tem o açude. Nossa horta fica lá do outro lado. Mas agora lá é muito seca, né? Então a gente faz assim. E aqui está o aipim que a gente planta para ter para o inverno. A gente planta para nós. Dá para os amigos. Dá para os parentes. E assim vai. Para fazer um churrasco, um aipim. Meu Deus. Tudo de bom, né? E aqui é a moranga. Abóbora. Eu acho que isso aqui é abóbora. Abóbora, moranga, vagem. Ele planta aqui. Até pede pepino. Tem mais lá adiante. Tem uns pés de pepino que ele planta. Cachorradas da vizinhança ali tudo. Acoando. Mas é assim. Meio rural é assim, né? Meio rural a gente tem... Ali tem mais um pé de alface ali. Aproveitando a sombrinha do aipim. Olha lá. Então é assim. Aqui está a nossa sujude. Lá está a nossa casa. E aqui estão as bananas que sobram. Isso aqui tudo é refugio de banana, como chamam, né? Então a gente bota para as galinhas, bota para o gado. Dá para quem quiser. E aqui é a nossa roça de milho. Esse milho aqui é para o silo. Para fazer silagem. Mas a gente aproveita, né? Usamos o milho, fazer bolo, fazer pamonha. Mas muita coisa a gente faz com milho, né? E o perfume assim é maravilhoso, né gente? Olha ali os pezinhos de pepino. O marido já plantou no meio dos milhos também para aproveitar. Olha só. Lá tem pé de moranga também. Com tudo ele enche. Olha a coisa mais linda. Boneca. As bonecas de milho. Cabelo de milho. Lindo, né? E um perfume assim incrível. Ali temos um açude onde temos bastante peixe. Aqui temos outro açude. E a água está sempre circulando. Daquele açude passa para esse e vai. Olha o milho. Coisa linda, né? Lá temos uma ilha. E ali está a diva na frente do portão. Ela não saiu. O look foi. Saiu. Danado. Foi para lá. Olha só. Ali ele plantou mais uns milhos. Planta por tudo. Onde tem espaço de terra ele vai plantando. Nosso carro-chefe aqui é as bananas. São as bananas. Que são minhas flores. Que eu amo as minhas flores. Minhas rosas. Né, diva? Olha só. Aqui é o espaço onde a gente vira. Aqui no meio rural. Aqui eu vou mostrar a horta. Como aqui é muito seco. Então a gente planta lá. São os jasmins. Que a gente já colheu também. E já botou a curtir. Que jasmim a gente usa na nossa... Para fazer nossos elixir. Nosso remédio. Nossas... É um tipo de erva medicinal. Muito medicinal o alecrim. Aliás, desculpa, jasmim. Aqui são os maracujá. Olha o tamanho deles. Uns baita maracujá lá por cima. Tudo. Que também tem. E aqui é a nossa hortinha. Que está meio acabadinha. Por causa que ela está seca. Os abacaxi já estão bonitos. Olha só. Né?